As polícias civil e militar realizaram um movimento de mandado de busca e apreensão em uma residência. O local já era alvo de diversas denúncias sobre a prática de tráfico de drogas. A polícia achou droga, balança de precisão e outros objetos que os traficantes utilizam. Minha querida Dali Oliveira, nossa patrulheira, vem! Rúdi, os policiais compareceram na rua Taufique Farran, ali no bairro Vila Pilota, após receberem denúncias por moradores de que o local seria ponto de tráfico de droga ilícita. A polícia invadiu a casa pelo quintal e encontrou em uma mesa uma pedra de craque grande e outras que estavam fracionadas. Havia uma pessoa no momento na residência que, ao perceber a presença dos policiais, imediatamente retirou a droga da mesa e jogou pelo banheiro. Mas a polícia foi muito rápida, foram até a rede de esgoto e conseguiram recuperar uma pedra grande de craque que, se fracionada, renderia até 125 porções. Na residência, os policiais encontraram também uma arma calibre .38, uma motocicleta que foi adquirida com o dinheiro do tráfico de drogas e também diversos produtos que haviam sido furtados.